Muita gente me pergunta por qual cor começar a sua maquiagem artística. E gente, a técnica mais adequada é sempre começar pela cor mais clara. Porque assim a gente consegue garantir que se você borrar alguma coisa para o lugar errado, você consegue consertar com a cor escura. E também consegue apagar muito mais fácil a cor clara.